Dormiu bem? Tudo bom. Tá bom demais? Tá frio ou tá quente? Meu Deus. Nós tava fazendo o que ontem? Tendendo... Pop lento. Como? Ah, Pop lento, né? É. Eu sei. Abre o vídeo, hein? Eu sei que essas músicas dão sono, mas você tem que aprender ritmo lento também, viu? Não, mais suave, mais tranquilo. Não tem como baixar o... Você não tem o licadinho pra baixar esse chimbal, né? Ele tá muito alto. Muito bem. O chimbal tá alto. Como assim? Isso aqui tá alto? Tá. Você não pode bater assim, não, ó. Você não pode bater assim, não. Você tem que bater assim. Sim? É, mas você levantar o braço também não é legal, não? Você tem o licadinho, não? Aham. Mas agora não dá pra... Deixa eu ir mais rápido, não? Oi? Você tem o licadinho aí? Ah... Que pra esse aqui não tem, não? Ah, então deixa. Você tem um banco pra bater mais alto? Banco? É? Tem, ele é bem mais alto. Então pega ele lá pra nós. Vixe, isso eu acho que é alto demais. Senta ali pra ver. Então... Não vai, Douglas. Não, alto demais. É alto demais. É alto. Mais alto. Ou pimenta, né? Tô vendo aqui se tem uma coisa enorme. Não aqui serve mais. Não. Pode ter um negócio aqui, peraí. Tem a cadeira. É um pouquinho mais alto. Na verdade, Iago É isso que eu queria te mostrar Esse ritmo, aí você toca Você abre o chimbau também Oi? Você abre o chimbau também Abre? Uhum Por exemplo Isso Só que abre bem pouquinho Só uma pedaixa de ar, aí fecha de novo É, só que não é agora É na segunda vez que você bate o parol É no ar, que bate É Isso mesmo Vai lá Cadê a água? O chimbau abrindo O chimbau Vamos lá, vamos, senhores. Vamos lá, vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Tchau. 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 Bora. Bora, amor. Bora, amor. Bora, amor. Vamos lá. Vamos lá. O chimbau não é desse jeito, não. O chimbau é direto. Ele é mais lento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tô errado. Manda um link dela pra mim aí. Dela? Não, vou deixar, vou deixar. Não dá pra gravar. Tá. Oi? É que eu vou ouvir o negócio. Oi, agora só um segundo pra mim, por favor. Eu vou ter que entender o negócio ali. Um minutinho, viu? Eu até paro de gravar aqui. Pode tomar uma água, hein? Cortei. Quer ver, ó? Vai. Quer abrir, não? Oi? Vídeo disponível. Não quer abrir, não? Manda aí. Ah, peraí. Eu vou só fazer um negócio, então. Vou mandar o que você mandou na... Tá no grupo? Não, aqui eu vou abrir aqui. Tá vendo? Não, você tá certo. Certinho. Tá certo? Uhum. Dá um sominha pra nós ver agora, então. Já que você tá confundindo direito. Tá bom. Só que vamos pegar um trem novo? O que você acha? Oi? Vamos pegar um trem novo? Pode ser. Quer ver? Eu tô sendo rápido. Hã? Eu tô sendo rápida, amor. Não, vai ser tranquilo, ó. Agora, porra, porra. Manda um link aí. Essa aqui é show de bola, essa música. Você vê que vai cair. Só que essa aí tem um arranjinho diferente, viu? Presta atenção no arranjinho aí pra você sentir mais ou menos. Vai lá, manda ver. Eu vou ouvir a música, depois eu toco. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá sendo suspeita. Tá bandeira ou bateria? Hã? Natan? Oi. Bandeira ou bateria? Bandeira. Bandeira ou bateria? A gente começou. 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 Tchau. 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 Isso aí, meu garoto. Você já vai tocar com a gente quando a gente voltar aí, se Deus quiser. Eu não sou bom, não. Quem falou com a gente? Eu mesmo? Eu vou mandar você ver. Não, não faz de gracinha. O cara toca demais. Assiste só, Biquinho. Ou então você escuta aí, ó. Escuta aí. Eu vou mandar você ver. O que tem o vídeo? O que tem o vídeo? Eu mandei para o celular. Você não viu não? Deixa eu ver. O que tem o vídeo? Eu já vi esse cara. Esse cara é estiloso pra caramba. Você não dá conta, não? Você não dá conta? É. Você é tranquilo. Faz aí depois. Eu só não tenho esse estilão todo aí. É grave, mano. É. Você é tranquilo? Eu não gosto de tocar essas músicas. Você fica fazendo... Quer ver? Aí. Não fica tão... Uma hora. Deixa eu fazer isso aí, por ver. Vê o que que tá. Vê o que que tá aí? É um negócio aí também, ó. Essa música também tá na bateria, né? Não tem? Ninguém dando a gorjetinha pro cara? Que sacanagem. Oi? Você quer ver o que você quer fazer agora? Legalzinho, né? Eu gosto... Essa aí também é uma música interessante pra você prender, viu? Só que essa aí é mais chatinha. Essa é mais canseirinha. Essa aí depois eu não vou prender, né? Não, mas... Essas quatro batidas aí é aonde? Essas quatro batidas é no tam. No quê? É no tam. Ah, mas tem um negócio de bater, né? Não, no tam. Ou no surdo. Ah! Que fica aqui do lado, no tambor. Isso. Depois eu não vou prender ela. O ritmo dela é difícil. Só que eu vou pôr, velho. Depois a gente pega ela. Mas ela não é difícil pra você tocar, não. Olha a fala. Vai escutando ela, depois tenta pegar ela, que a gente vai alinhando ela aí. Tá. Quer tocar mais uma coisa agora? Não, tá bom por hoje. Tá bom. Ô, continua estudando aí. Se semana que vem a gente não voltar, na outra semana, eu vou pedir pra você ir lá pegar o bumbo. Falou? Pra você ir pegando, porque já passou da hora de você tocar com o bumbo. Eu também. Fechou. Fechou? Fechou? Então fica com Deus aí. Depois você escolhe uma música que você queira tocar na bateria, que a gente vai prender ela também. Ah, então tem muito. Bandeiro também. Vou preparar uma. Até bom que você... Vou preparar uma. Tá. Aí você pode aprender tudo que você quiser. Ah, mentira. Eu tô vendo um vídeo aqui do... Você sabe por que ele dá pra ele deitar, assim, mais ou menos? Como eu posso falar? Tipo assim, isso aqui é o chão. Isso aqui é ele. Legitinho. No pé. Como é que ele faz isso? É, você sabe como? É um gancho no sapato. É. Eu falo isso agora. E prende. Aí ele pode descer. Eu sou fã dele. Tudo que tinha dele, eu já assisti. Alô? Ah, tá bom. Você já entendeu o negócio. Então fica aí. Falou, então. Alô?